Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte Parou, parou! Penhor da igualdade? Como assim? Penhor, acho que significa algo valioso Colocar o nosso sentimento em algum lugar, pra depois resgatar Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte Se eu penhoro o amor, eu quero receber amor No caso do hino nacional, o amor aí é o ato mais sinzelo e mais prático que eu posso existir O país foi penhorado e a gente conseguiu estar lutando com força Penhorar é dar como garantia, dar com alguma coisa como garantia Penhor é um objeto que garante o pagamento de uma dívida Um objeto de valor, claro Mas e o penhor da igualdade? O que seria? Mudando um pouco o texto, o hino quer dizer que nós conseguimos conquistar a garantia da igualdade com um braço forte Simples, não? O hino tem palavras difíceis que quase nunca são usadas no nosso dia a dia E as frases geralmente são invertidas Com uma estrutura bem complicada É que o texto segue o estilo parnasiano A beleza, nesse caso, é mais importante do que a compreensão A beleza Legenda Adriana Zanotto